Termina amanhã o prazo para os classificados nos processos seletivos do Censo deste ano 2022 se apresentarem ao IBGE. Essa etapa é uma garantia para a participação no treinamento do recenseador a partir da semana que vem. Os aprovados precisam comparecer ao posto de coleta do IBGE com o documento de identidade, CPF e também os dados bancários. O treinamento desses profissionais acontece entre 18 e 23 de julho. Aqueles candidatos que porventura não comparecerem a um dos 244 postos de coleta espalhados aqui no estado, eles serão desclassificados e nós chamaremos os próximos candidatos da lista. Então a gente faz aqui um chamamento para aqueles que ainda não compareceram a um posto de coleta que o façam para que possam estar aptos para já na segunda-feira, dia 18, começar o treinamento. Em Santa Catarina serão mais de 6.700 recenseadores contratados. O trabalho deve durar pouco mais de três meses. Segundo o IBGE, até o final da manhã desta quinta-feira, menos da metade dos aprovados na seleção tinham procurado o instituto. O recenseador é um elemento fundamental. A gente precisa dele porque é ele que vai alcançar as pessoas, vai até a casa das pessoas. Então, nesse momento, a gente está pedindo para as pessoas nos comparecerem aqui para a gente poder dar encaminhamento no treinamento delas, antes delas poderem efetivamente ir para a rua e conversar com as pessoas. Nesse treinamento, a gente mostra como o recenseador vai atuar em campo, como operar o dispositivo móvel de coleta, que é o dispositivo que ele vai coletar os dados de toda a população, como ele deve se portar, como ele deve abordar o nosso informante. É um treinamento que, ao final dele, a gente vai fazer uma avaliação. Então, ele é eliminatório. Aqueles candidatos que, porventura, não passarem nesse treinamento também serão eliminados do processo seletivo. É de R$ 2.308,00 para 40 horas semanais. O trabalho de coleta começa no dia 1º de agosto e vai até 31 de outubro. O censo deve visitar cerca de 2,4 milhões de residências pelo Estado e mais de 75 milhões de domicílios em todo o país. E isso vai ser importante não só para o país, mas para o Estado de Santa Catarina, para todos os seus 295 municípios, porque a gente vai finalmente atualizar todos os dados, as características dos domicílios, da população. Então, são informações que vão ser fundamentais para traçar políticas públicas aqui para o Estado.